Bota a lição de novo Derretadinha, vem, retadinha Ô, papai Papai não quer dar Papai não quer dar Papai não quer isso aqui Vem, eu vou estar aqui Aqui, ali Tá aqui, ali O senhor que ele vai viajar na série O senhor que ele aproveitou a viagem Que viagem? Ah, que ele pensou Ah, que eu acho que ele dá A pessoa bonita de viagem Talvez não, mas eu nunca fui pra honrar É impressionante como faz uma coisa